Música Fala galerinha de Youtube, beleza? TG é o WalkerCraft, que trabalha com esse mais vídeo Seguinte galera, como vocês podem ver, estou aqui novamente Nos Caminigames, né? E hoje, mano, eu venho trazer Mais uma partinha da Skyrise aqui pra vocês Então, se vocês quiserem ver mais vídeos da Skyrise Aqui no canal, é só fazer de sempre, beleza? É só deixar um like aí, se inscrever Se ainda não for inscrito e ativar o sininho De notificação, se você não perder nenhum vídeo E bora lá pra uma partida, vamos que vamos Galera, cai aqui no mapa chacras, vai iniciar aqui A partida, né? Beleza? Vamos pegar Nossas coisas aqui desse baú, a gente vai sair Ruxando com o Fist de boa, que é o esquema, né? E é isso, mano, beleza Beleza? Pegamos, agora a gente, meu Deus Eu fechei a portinha? Olha eu me Tapando aqui, mano Que doido, velho, vou tentar ruxar pra cá de boa Com a tranquilidade E é nóis, galerinha Pegamos coisa daqui Pegamos arco, muito bom também A gente ruxa? Eu não vou pegar aqueles caras Que estão lá atrás agora, não, mano, porque Primeiro o meu objetivo vai ser pegar As coisas aqui do Fist, né? Pra depois sair matando os caras de boa Beleza? Aqui, pegamos as coisas boas Aqui, ó Capacete com proteção 4 Já é ótimo Tentar subir aqui agora Agora a gente tenta matar esse maluco que tá bem aqui, mano Beleza? De boa já? Aqui já, meu parça Vai morrer, meu parça Beleza, morreu Agora ele me deu essa botinha, mano Vou vestir essa botinha Ótimo Agora, meu Deus, não consigo subir aqui, mano Nossa, tá aqui poção de inimigo sem querer Tá, mas tá beleza Pelo menos não tá aqui fora, né? Seguinte, galera Vou pegar esse arco aqui, né? Porque tá melhor Pessoal, velho, que susto Calma, meu parça Calma, meu parça Calma, parceiro Calma, parceiro Calma, parceiro O maluco veio aqui todo doido, mano Beleza, galera Nossa, ele tinha um ender pull Muito bom Calma, deixa eu pegar esse ender pull dele Nossa, não quero jogar a carne fora, não, mano Aqui Nossa, na real já tem um carne pra caramba aqui Enfim Deixa eu pegar essa carne Beleza? Meu Deus do céu O cara tá aqui, mano Tá com essa poção de regenho aqui em mim Vou encarar ele já Meu Deus do céu, velho Ah, tá pedindo um print, galera Meu Deus do céu Pô, mano Print Calma aí, vai, vai, vai Rapidão, rapidão, rapidão Beleza Vai, parceiro, rapidão Ah, é rápido, parceiro Beleza, já foi Já foi, meu parça Não foi ainda não? Caraca, cara Vai logo Já foi Agora eu te mato Ah, o cara vai vir te matar, parceiro O cara vai te matar eu Achei que esse cara aqui ia matar ele, mano Ele tirou a armadura dele Parceiro, não tira a sua armadura não, parceiro Beleza Beleza, matei Agora eu meto o pé daqui, mano Porque o maluco tá vindo aqui Do céu, velho Só que ele tá querendo um print também, galera Nossa, vai, tira ou não tira o print com esse cara? Minha vida tá pouca Deixa eu encher minha vida primeiro Ah, não, velho Eu vou tirar, não Vai que ele me trola, mano Sei lá Calma aí Deixa eu comer aqui Calma aí, calma aí Primeiro eu vou deixar minha vida regenerar Depois eu tiro o print com ele, galera Vai que ele me troca Começa a me combar do nada, né Eu vou com vida pouca Eu vou morrer assim Fácil Tá, enfim Vou vir por aqui por cima Pra ver se eu acho alguém Só pra gente ter a visão de tudo aqui Ali Acho que é aquele cara ali Que ele tava pedindo print, galera Vou tacar umas flechinhas nele Isso é de boa Vou tacar uma flechinha Beleza Ô meu parça Ele tacando o ovo Tá, galera Ah, eu precisava de Ah, tem uma bússola aqui, mano Eu ia falar que tava precisando de uma bússola Pra saber onde todos os malucos estão Já que eu tenho agora Eu vou tentar matar eles de boa Deixa eu descer aqui Cadê ele? Deixa eu tentar pegar esse cara que tá aqui, mano Ele veio pra cá Se não me engano ele veio pra essa ilha aqui, né Ou não Tô ficando louco Não sei Eu só sei que eu vou vir aqui Pra dar uma olhada Aqui Todos os refil já foi Os refil não Todos os baús já foi reabastecidos, galera Então eu vou pegar as coisas aqui desse baú Vou despejar um monte de coisa bosta que tem aqui no meu No meu baú, né E é isso, galera Tamo quase full O P4, velho Falta só o peitoral agora, galera Nossa, velho Galera, deixa eu despeçar todas as coisas bosta aqui Que, mano, tá me atrapalhando pra caramba Ah, calma aí Beleza Ótimo Ah, bússola tem que ficar comigo Beleza, galera Deixa eu tirar as coisas daqui Colocar esse aqui Colocar esse aqui Beleza A gente vem Vamos lá, galerinha Atrás de maluco, né Não, primeiro eu vou ver se eu consigo achar speed Porque eu gosto de pução speed, mano Calma aí Vou pegar essa botinha Botinha eu já tenho, na real Calma aí Beleza, galera Tamo safe Tamo de boa Agora é só a gente pegar esse último maluco, velho Temos Ender Pearl Temos tudo Agora é só a gente pegar ele Vamos lá, vamos lá Vamos que vamos Deixa eu pegar esse Ender Pearl aqui Vou tacar ali no fist Ótimo Tá bem ali em cima, galera Vou ali pegar ele de boa já Meu Deus do céu, velho Nossa, velho Não consigo cansar ele, galera Deixa eu tacar esse aqui em mim Porque eu não vou precisar tanto, né Beleza, beleza, beleza Nossa Onde foi esse Ender Pearl, mano? Meu Deus Eu fui lá Caraca Olha onde eu vim parar, galera Meu Deus do céu, velho Tá aqui Ender Pearl lá do outro lado Onde eu vim parar Ainda bem que não foi no void, né Não tava tacando flecha naquele cara ali Mano, deixa eu tacar aquele Ender Pearl ali naquela árvore Porque senão daqui eu nunca vou acertar esse cara Mano Caraca, se eu tô errando esse Ender Pearl, mano Nossa, velho Esse Ender Pearl tá sendo muito ruim, galera Deixa eu subir aqui pra... Ai, meu Deus Sério que eu vou ficar bugando aqui? Pô, dá uma raiva, mano Vamos tentar matar esse cara Morre, meu parça Vai morrer, meu parça Vai morrer, meu parça Vai morrer, meu parça Meu Deus Para de bugar Caraca Mas enfim, galerinha Ganhamos o GG É nóis, né Caraca, cês viram, mano De vez em quando eu fico andando aqui O C2 fica meio que me travando assim Eu tremei na tela e tudo Mas enfim Ganhamos a primeira partida, né Com quatro vítimas Agora vamos pra próxima Beleza, galera Voltei, né Na última partida a gente conseguiu ganhar Nessa aqui Vamos ver se a gente consegue ganhar, né De boa Beleza Pegar as coisas aqui do nosso baú Pegar as coisas daqui Ótimo Beleza A gente já sei aqui Passar e tentar rushar pra ele Desse cara aqui, mano Pode já tentar matar ele de boa, né Beleza, galera O esquema é esse, né Beleza, mano Vamos combar ele aqui já Meu Deus do céu Caraca, mano O cara nem clicou em mim, velho Nossa, velho Eu rushei que nem louco pra ilha dele Mano do céu Que loucura, velho Agora você já morre, meu parça Já vai morre já Esse aqui ainda tá pegando item, mano Nossa Esse aqui também não clicou em mim, galera Caraca, velho O maluco fica desesperado Não consegue nem clicar, mano Meu Deus do céu, velho Beleza Nossa, velho Eu fiquei com medinho de Dar aquele pulo ali, mano Não sei porquê Mas enfim Vamos tentar vir pra cá Despejar as coisas bocha daqui, mano Pegar as coisas boas, né De boa E é isso, galera Tentar colocar as coisas aqui também, né Ótimo Tentar rushar Esse fist Nossa, velho Por que eu vou colocar esse bloco aqui Bem aqui na frente, mano Enfim Dua repulsão de speed Muito bom Ótimo Pega as coisas aqui desse outro baú aqui também, galera É, não foi tão bom, né Porque essa espada aqui eu já tenho Espada com sharpness Então eu vou fazer o seguinte Vou pegar esse aqui Tentar rushar pra ele ali Esse carinha aqui Ó, meu parça Calma aí, meu parça Calma aí, meu parça Deixa eu rushar, meu parça Vou te fazer mal não, meu parça Meu parça, meu parça Vou te fazer mal não, meu parça Beleza, mano Já mata esse cara aqui já Beleza, matou Caraca, tira o dano meu pra caramba Meu Deus do céu Oh my God, man Ele também tava fortinho, né Enfim, mano Pega esse ender pull aqui Comer isso aqui Cadê o outro maluco? Caraca, só tenho mais um maluco, galera Nossa, velho Eles todos já morreram Os caras já se mataram, velho Tá, mas enfim A gente vem aqui Pega esse cara Meu Deus do céu Vai ser combado, meu parça Nossa, velho Olha o combo Beleza, galera Ganhamos GG é nóis, velho Agora vamos pra próxima partida Seguinte, galera Caímos aqui no mapa Vamos ver se consegue ganhar aqui de boa nele E é nóis, galerinha Vamos que vamos Vamos que vamos Pegar as coisas aqui do nosso baú E é nóis, galera Beleza As coisas daqui também, mano Pega a porção Ótimo E é nóis, galerinha A gente taca a porção Se arruxando Que é o esquema E é nóis, galera Já era, velho Chegamos no fiche Acho que a gente chegou primeiro que geral, né Ou não, sei lá O maluco já tá chegando aqui já, mano Então eu fiz o seguinte Vou pegar logo essas coisas daqui Colocar isso aqui Isso aqui Isso aqui Beleza Vou pegar o localizador Que é bom também Ótimo Vamos tentar vir por aqui, galera Já combar os carinhas Que tem bem aqui, velho Que tá ligado Que já vai ter carinha aqui Nossa, velho Tem maluco aqui já, mano Olha o cara se combando aqui, mano Meu Deus do céu, velho Ah, não Meu Deus Não tem maluco atrás de mim, mano Meu Deus do céu, velho Ah, não, galera Caraca, calma aí, velho Deixa eu sair daqui Nossa, velho Um monte de maluco aqui, mano Atrás de mim Calma aí Deixa eu sair um pouquinho Beleza Regenera a minha vida Pega essa bússola Ótimo Agora a gente já tá com os caras, galera Vamos lá Vamos que vamos Vamos que vamos Beleza, mano Nossa, velho Não tem arco Queria muito ter um arco agora, mano Tá, meu Deixa eu tentar pegar esse cara aqui Vem cá, meu parce Vem cá, vem cá, vem cá Beleza, galera Nossa, velho Minha speed acabou na hora, galera Beleza, mano Morreu Morreu, morreu Tá, a gente pega isso aqui Ótimo Agora a gente sai um pouquinho daqui, mano Porque no fim Tá um pouco perigoso, né É melhor ficar aqui Por enquanto E é isso Nossa, velho Eu tô com a armadura muito ruim, galera Meu Deus do céu, velho Calma aí Deixa eu vir aqui Calma aí Deixa eu entrar aqui Será que já pegaram as coisas aqui de dentro? Não pegaram, velho Caraca, mano Achei que tivesse pegado já Nossa, velho Achei até engraçado agora, mano Calma aí Deixa eu tentar tirar isso aqui Olha, eu comi mais uma maçã aqui Ai, velho Deixa eu sair daqui, mano Meu Deus Nossa, velho Nossa, velho Tá suspeito E tá chitado, hein Servir o combo seguido Que o desgraçado me deu Nossa, velho Não, 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 não Ah, velho Enderpool me matou, mano Nossa, velho Que pena, galera Caraca O maluco tá falando ali Que ele era hacker Mas talvez era mesmo, né Sei lá, mano Mas, bom, galerinha Foi isso aí, tá Espero que tenham gostado Pessoal Se vocês curtiram esse vídeo Da Skyrise aqui no canal Eu peço que vocês deixem Um like aí, beleza? Inscreva-se no canal Se não for inscrito, mano Caso vocês queiram ver Mais vídeos da Skyrise Aqui no canal, né Infelizmente nessa última partida Que a gente acabou morrendo Por hack, né Que nem o maluco falou Ali no chat E é isso, mano Muito obrigado Por ter assistido o vídeo E até a próxima Valeu Fui